Fala rapaziada, tudo bom? O capítulo 5 ainda tá no começo e assim, é inacreditável o tanto de dança legal que já saiu. Eu tô com uma certa dificuldade de escolher 6 emotes pra colocar aqui, eu preciso de mais slots. Mas a dança que lançou ontem é essa aqui ó, Arranjo Amoroso. Muito legal. Esse emote, não sei, a vibe dele é muito legal, sabe? Ele tá me dando vontade de namorar. Eu preciso arranjar o amor da minha vida. Gol de Darikito pra você arranjar o amor da sua vida. É sério, é bem sério. Hoje a gente vai jogar com esse gambá. Ele é um gambá mesmo, eu não tenho certeza que bicho ele é. Mas assim, eu não entendi por que a camisa dele tem um panda. Ele não é um panda, né? Talvez ele seja um guaxinim. Peraí, a gente vai ter que pesquisar guaxinim. Ok, com certeza ele é um guaxinim. Esse aqui é um rocket, né? Que bicho sensacional. Deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos jogar. Esse emote também, ele é tipo, a outra pessoa pode vir fazer com você, sabe? Vamos ver se alguém faz no lobby aqui comigo. Aperta o botãozinho. Não! Eminem, cola aqui. Ninguém quer dançar comigo! Eu sou tão horrível assim. Eu sei que eu sou um guaxinim, né? Eu tô fedendo! Eu vou cagar em todos vocês! Tô brincando, galera. Às vezes eu não sei o que acontece. Nossa, olha onde essa shotganta, velho. Calma aí. Ai! Ok. Pensei que eu já ia de base já. Esse vídeo é histórico e vocês sabem por quê, né? É claro que toda... Mano, meu jogo tá muito alto. Calma aí. É claro que toda vez que eu matar alguém, eu vou dançar. Sério mesmo, eu não vou esquecer, não. Eu já tô com a música na minha cabeça aqui. If you ever break up... Tá ligado? Calma aí. Ó! Ó! Bro! Ai, mano. Ó só. Que... Ai. Pera. Oi. Irmão. O que é isso aqui? Ih... Já era pra você, né? Você me deu dano, hein? Shotgun bonita. Ó! Shotgun bonita com cinco balas. Não é tão comum encontrar essa shotgun com esse attachment, viu? Tem cara aqui? Ou tô maluco? Talvez. Não sei. Dança. Mano, musiquinha muito gostosa, velho. Cadê o cara? Segura aqui, então. Você tá aí camperando, né? Ó lá. Tô todo mundo vendo. Uou! Amigão. Segura isso aqui. Uh! Essa música é muito satisfatória. Tudo dela é legal. Isso aqui, principalmente. Demais. Meu Deus, olha o Zeus. Zeus tá brabo ali. O cara começou a tretar com o Deus comigo aqui. Hum, não deu. Mata todo mundo antes de enfrentar o Zeus, cara. Ó o Zeus aqui. Uou! Uou! Que isso, cara? Que isso? O quê? Eu tô... Esse jogo é uma brincadeira, né? Dança comigo, mano. Por favor. Isso. Ele vai. Mano, ninguém quer dançar comigo. Opa. Ah! O cara me humilhou aqui agora. Ninguém respeita os gambá. Guaxinim, na verdade. Tá, já tem um parceiro que dropou meio mal aqui, tá? Ó. Nossa. Uou! Pera. Pera. Ele tá aqui em cima. Se liga. Eu. Eu não tô vendo. Eu sou patético. Vai tomar um susto, tá? Uou. Uou! Quanto de... Obrigado. Os caras têm vida, né? Amigão. Valeu. Isso foi bem perigoso e bem alto no meu ouvido. Isso é bem mais agradável. Música linda, dancinha legal. Ei. Eu vou aí, hein? Segura isso aqui, ó. Ó. Nossa. Não pega! Não pe... Pegou. Hum. Mas foi bem ruimzinho, né? Amigo, você vai morrer no raio. Tô falando. Ó. Eu não consigo acertar essa porra! Vaza. Vai. Vai. Não acredito que deu certo. Uau. Uau. Vai ter que tomar uma dancinha feliz. Vocês viram que esse guaxinim, ó, ele tem um moicano verde. O cara é muito punk, velho. Muito legal. Desculpa, galinha. Ô. Que susto. Calmou. Ih, eu acho que é o bote do cara, na verdade. O cara tá... Uou. Neymar? É o Neymar. E se eu fizer isso aqui, ó? Por favor, vai lá nele. Isso. Uau. Como não pegou? Inacreditável. Calma. Neymar. Neymar. Você... Eu vou ruxar nele, velho. Ó. Uou. Uau. Assustou, né, Ney? Valeu. Você... Uou. Oh. Não. Calma. Calmou. Uuuuh. E se eu? Eu não tô vendo. Que árvore desgraça. Mano, eu ia matar ele. Ia ser uma aqui muito legal. Eu não acredito. Por favor, amigão. Alguém tem que fazer comigo isso. Ninguém quer dançar comigo. Ninguém. Por favor. Clica aí, amigo. Eu... Eu fedo. Tchau. Ah, você tá pra cá? Vem cá. Todo mundo... Ei. O cara subindo. Uh! Nossa, deu cenzão na cabeça dele. Também o tamanho da cabeça do cara, né? Calma. Uau. Essa arma é interessante de jogar. Tem um cara... Amigo. Uou. Uou. Valeu. É interessante, mas eu odeio. Eu prefiro a sniper, entendeu? Valeu. Au. Eu odeio isso também. Isso é um cara... Ele... O cara dançando, velho. Porque ele matou o outro, mas... E aí, hein? E aí? Eu vou ter que vingar esse cara aqui que morreu. Ele tá ali, né? Se liga. Au! 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 Eu avisei. Eu vou ter que... Desculpa, cara. Tamo junto. Peter, tá todo mundo te vendo, cara. Aquela árvore ali tava muito fina pra você. Socorro. Pera aí. Pera aí que eu preciso recarregar. Tamo junto. Ok. Deixa aí embaixo nos comentários. Você dança, tipo, com frequência quando você mata as pessoas? Olha, eu vou falar bem a real pra vocês. Hoje em dia, eu só tô dançando quando eu ganho a partida. É muito raro no meio da partida eu matar o cara e dançar quando eu não tô gravando. A não ser que o cara tenha as 10 mil shockwaves, sabe? Fácil eu correr muito atrás dele. O cara tem que me irritar legal. Legal. Tem um cara aqui. Toma. Desculpa, o cara buzinou. Bim, bim, bim. Vou buzinar também. O cara buzina, sabe? O cara é mó gente fina. Vou deixar ele viver. A gente se encontra no final da partida, velho. Ó, tem outro carro aqui. Esse aqui eu não vou ter dó, não. Sai daí! Opa, tem um cara ali. Uh. Não. Roubaram minha kill. Uou. Vem pra cima aqui. Mano, pera aí. Eu quero achar um shield. Ida, ele subiu ali. Ó. Uh. E aí? Tá com medo? Uou. Calma. Hum, devia ter feito isso. Yes. Yes. Por favor, aqui vem de shield. Putz, aqui tem que... É. Vem umas coisas horríveis, né? Sempre. Eita, mas olha o loot do parceirão aqui. Aí é brincadeira, né? Aí eu vou ter que ganhar a partida. O raio é muito, muito divertido. Tomara que eu não tenha matado o cara que tava buzinando pra mim. Eu quero acreditar que não era ele. Mano, esse medalhão é bem bom, viu? Dá pra fazer umas... A vida de Zeus recai sobre você. Mano. E o fim está no horizonte. Certo. Vamos começar. Hum, tá. Eu não esperava que ia gritar na minha orelha. Quer dizer, eu não esperava que iam gritar ou que iam... Eita, olha o que veio. Não, obrigado. Eu nem sei o que aquela coisa lá dá. Eu só cliquei, sabe? Opa. Midas. E aí, Midas? Midas, Midas. Isso é um cara? Isso é um cara. Ou aquilo lá, uma galinha. Eu não sei. Eu vi alguma coisa branca ali. Pera aí, eu preciso ver o loot do Midas. Ver se ele tem um shield, alguma coisa. Ai. Ai. Ali ele. Impossível não ter sido na sua cabeça, mas vamos aceitar, né? Ser roubado pelo jogo. Coloca a cara de novo. Não vai colocar, né? Pera. Coloca de novo. Acho que eu vou meter o louco, hein? Olha só. Eu não sei usar ir. Eu sou um bosta. Ei. Você vai pegar o loot ali. Hum, eu tenho que recarregar. Calma, calma, calma. Impossível. Eu vou ali. Ó. Ô. Quê? Não, faça isso. Nunca mais. Calma. Cadê o último cara? Será que ele tá naquele arbusto ali? Ah, ele tá ali, ó. Vou finalizar você na sniper, tá? Não no raio. Quê? Tá bom. Pode ser no raio, ó. Não, eu não quero matar ele. Ele parece ruimzão. Eu tô com dó. Uou. Não, pode me matar. Você. Dança comigo. É a minha dança. Não. Pera, de novo. Meu Deus. Eu tô muito feliz. Eu não acredito. Ele merece muita vitória. Fortnite ainda tem salvação. Não. Você que vai me matar. Você. Só fazendo amizade aqui com o meu parceiro. Estou apaixonado. Semult é bom demais. É o cara da buzina. Eu tenho certeza. Ele é muito legal, sabe? Ele tem que pegar a vitória. Tchau, amigo. Muito legal essa partida, mano. A gente dançou. Tomou susto. Pá voz gritando. Deixa o seu gostei nesse vídeo. Coge, Derequito. Na loja. Se você usa, eu te chamo. Tamo junto geral. TikTok, Twitter, Instagram. Tudo. Arroba a Derequim. Segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau.